Nesse vídeo eu vou te entregar a fonte, são mais de 10 milhões de vídeos de achadinhos. Eu vou te mostrar aonde o pessoal aqui no Brasil que tem perfis de achadinhos, que criam grupos para vender achadinhos, vídeos de achadinhos, de onde essa rapaziada toda pega esses vídeos. Eu vou te mostrar exatamente a fonte, onde todos eles vão até essa fonte, recolhem e trazem para o Brasil para os seus perfis, para alimentar todos os dias ou então para botar em grupos, para revender grupos de achadinhos. Então eu vou te entregar a fonte, informação limpa, que certamente qualquer um venderia. Eu estou te entregando de forma gratuita, eu não vou te cobrar nada, apenas peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e acompanhe esse vídeo aqui até o final, porque ele vai ser muito produtivo, muito proveitoso. Bom, então vamos lá rapaziada, review viral aí no TikTok, a fonte, exatamente a fonte de onde essa rapaziada aí pega esses vídeos de achadinhos aqui, que você até encontra em muitos canais, em muitos Instagrams, aí se você botar produtos da Shopee, achadinhos da Shopee, você vai achar rapaziada 2 milhões de seguidores, 300 mil, 200 mil, 3 milhões, tem um cara grande aqui, por exemplo, 1 milhão e 300 mil, esse aqui é de um mesmo dono, esses três aqui, né? Tem vários perfis aí que a rapaziada está cheia de vídeos de achadinhos, né? Esses vídeos mesmo dos produtos, tem até no próprio TikTok, rapaziada, farmando achadinhos aqui, ó. publica, deixa o link da loja da 2 Shopee aqui, ó, e está vendendo no automático, publicando lá. Tem que botar aqui, produto Shopee, no próprio TikTok, tu vai ter vários vídeos de achadinhos aqui, ó, de milhões de viewers, que essa rapaziada só está pegando de uma fonte e replicando aqui, não está criando, não está fazendo nada, e é uma das coisas que você pode fazer para justamente aquilo que eu já falei para vocês no vídeo anterior, que eu vou colocar o card aqui, que é basicamente você dar um start mais rápido, conseguir um resultado mais rápido, pegando vídeos que já são vídeos virais, como estes aqui, para obter os primeiros resultados ali, para começar a entender como é que funciona o jogo, beleza? Então eu vou te mostrar aqui agora onde que é a fonte dessa rapaziada, ó. Primeira fonte aqui é o TikTok nos Estados Unidos, então assim, de cara aqui, cara, de cara, são milhares de vídeos, tá, rapaziada? Eu vou te mostrar aqui como é que tu vai achar esses vídeos, tá? E eu vou te mostrar que são milhares mesmo, ó, TikTok nos Estados Unidos. Tu vai pegar e vai colocar esses termos aqui na pesquisa do TikTok teu aí, TikTok.com mesmo, tá? Então, ó, para você começar a dar uma olhada, ó, Amazon Viral, produtos, né? Então aqui, ó, por exemplo, aqui nessa busca em específico, eu botei só, ó, produtos Amazon, Amazon, produtos, né, como em inglês, né, e Amazon. Pô, e aí tu vai me perguntar, ah, mas é a Amazon, eu quero vender na Shopee. Galera, todos esses produtos que tem na Amazon, tem na Shopee também, entendeu? O que tu vai precisar fazer é encontrar o teu link da Shopee, que eu vou te mostrar aqui até o final do vídeo, como é que tu vai achar o link de cada produto aí dentro da Shopee para você promover, beleza? Fica tranquilo que eu vou te entregar o negócio mastigado, passo a passo. Então aqui no TikTok, tu já vai botar aqui, se tu botar só produtos aqui, ó, igual eu coloquei, tu já vai começar a achar milhares de vídeos com milhões de visualizações de cada vídeo, beleza? Então aqui eu vou deixar, inclusive, para vocês, todas essas escritas aqui, não precisa parar para copiar, não. Eu vou deixar todas as escritas para vocês acharem aí tranquilo, beleza? Tudo isso aqui para vocês. Então tu vai pegar aqui e vai copiar lá, vai jogar, vai achar mais um bocado de vídeos. Isso aqui, rapaziada, são as próprias pesquisas similares que o TikTok ele vai te dando aqui na direita, beleza? Então assim, eu só estou botando aqui, essas pessoas são pesquisas similares, ó. Ó, os melhores produtos aqui, a mesma coisa. Se tu for aqui achando, tu vai achar os vídeos, por exemplo, tu acha um vídeo desse daqui, beleza? Do produto, tu vai entrar no Instagram do cara ou no Instagram desses achadinhos aí lá da gringa e tu vai pegar mais milhares de outros produtos, beleza? Aqui já tem milhares de produtos, ó. Vou botar aqui, ó, best produtos, ó. Ou seja, vai ter muitos produtos aqui, cara. É muito, é muito, ó. Tu achou um desse aqui, por exemplo, né? Tu vai entrar no Insta do cara, vai ter mais um bocado de outros vídeos, entendeu? Esse daqui, inclusive, é um Instagram que o cara começou recentemente, ó. Está crescendo. Mas é aquilo, são perfis que não deixam de crescer, rapaziada. Tem muita, muita gente que curte esse estilo de vídeo, entendeu? A pessoa, tipo, vai criando esse conteúdo porque sabe, né, que é um conteúdo que as pessoas adoram ver na internet, cara. Entendeu? Então tem esse formato de pesquisa para você pesquisar aí, ó, produtos, os melhores produtos, ó, produtos mais buscados, ó. E aí você tem um monte de... Cara, são milhares de vídeos, tá? E aí, nesses milhares de vídeos, o que eu te recomendo fazer? Ó, tu vai entrando aqui e vai dando uma olhada nas hashtags desses produtos. Ó, Aliexpress tem uma hashtag aqui também, ó. Ó, só aqui são 54 mil publicações, tá? Ah, Diogo, mas você falou de 10 milhões de produtos. Cara, é só você entrar nas hashtags da parada, dos produtos. Eu vou te ensinar agora o fundamento de como é que tu vai achar isso. Tu vai entrar aqui no RapidTags aqui, ó. RapidTags. Do TikTok, tá? Pra gerar. Aí é só tu botar aqui, ó, produtos ou produtos, só. Que são produtos. Ele vai gerar aqui pra gente umas tags, ó. E aí tu vai pegar essas tags, ó. Copiou aqui. Vou jogar aqui no navegador. Deixa eu pegar a primeira aqui, ó. E tu vai mergulhar nessas tags, cara. Tu vai botar TikTok aí. E vai mergulhar na... Vídeo do Bolsonaro, meu Deus do céu. E tu vai mergulhar nas tags. Vai ver se tem vídeos que fazem sentido aqui, beleza? E aí, ó. Tem muita coisa aqui que não tem nada a ver, ó. Tu já descarta. Beleza. Essa tag não é boa. Tu vem pra outra tag aqui, ó. Produtos. E aí, o que tu vai ter de produtos aqui, ó. 31 milhões. Quase 2 milhões. 3 milhões. Beleza? É muita coisa aqui pra você analisar de produto, cara. Olha isso aqui. Aqui, inclusive, o cara tá fazendo um reaction, um produto de um vídeo da China, ó. Tudo que parece. Você pode cortar a cabeça dele aqui e continuar com o vídeo. Tá tranquilo pra fazer isso aqui. Então, são milhares de produtos só nessa busca de... Essa busca daqui. Essa busca aqui, né? Aí, tem um lance de você entrar direto na hashtag. Ó. Tá vendo aí, ó. Você tem ali o tag, ó. E tem a hashtag no final, ó. Então, ó. Por exemplo, vamos entrar aqui só na tag de produto. Produtos. Olha só isso aqui. Ó. Tá vendo aí? Só aqui você já vai filtrando pra achar produtos, milhares de produtos. Calma que você vai ter muita coisa aqui ainda que eu vou te integrar. Vou te integrar. Ó, Amazon. Dá uma olhada nisso aqui. Dá uma olhada nisso aqui. 4,5 milhões de publicações só de produtos da Amazon. Só de produtos relacionados à Amazon. Só de posts relacionados à Amazon. Tem muita coisa aqui pra você levantar de produto. Muito perfil que você vai achar. Você vai filtrar e vai ver que tem mais produtos dentro desses perfis. Então, assim. São milhões de buscas pra você tá fazendo. E você utilizando essa ferramentinha aqui. Ela já vai te dar algumas hashtags mais buscadas do nicho. E aí, umas ou outras, naturalmente, não vai fazer muito sentido. Mas a maior parte aqui faz sentido com produtos que você tá buscando pra vender. Na tua loja, não ter o achadinho da Shopee, por exemplo. Entendeu? Então, assim. Não precisa se prender à Shopee. Por quê? Porque os produtos estão em todos os marketplaces. Então, é só você fazer a busca. Achar produtos. Achar os perfis dessa rapaziada. Vai ter busca que não tem nada a ver. Beleza. Mas, ó. Tá aqui, ó. Outra busca. Boa. Muitos produtos. Eu separei outra aqui, ó. Amazon. Esse nome aqui, ó. Por exemplo, Amazon... Vamos traduzir ali. Se ele traduzir, né? Ó. Amazon Mustaves. Não sei o que significa. Mas, enfim. O fato é que tem uma hashtag aqui que ela tem... Olha só isso aqui. Cara, tu vai achar muitos, milhares de produtos aqui. Só no TikTok. Sem você mergulhar ainda nos perfis que eu vou te entregar aqui. Só pra tu ir lá e recolher os reviews, tá? Aqui os caras já estão publicando review no TikTok. O que que tá acontecendo, rapaziada? Isso aqui nada mais é... Isso aqui no Brasil nada mais é do que uma cópia que rola lá fora. Entendeu? Então, o que que o cara faz? O cara lá de fora, ele já pega das fontes que eu vou te mostrar. Beleza? E aí eles criam esses perfis aqui no TikTok. Perfis virais de produtos, de achadinhos, enfim. Esses perfis, ó. Que tem esses produtos exóticos, enfim. Tem muitos até que são criadores de conteúdo. Porque a rapaziada sabe que isso dá dinheiro, né? Então tem muita gente que trabalha só com criação de conteúdo. De UGC, né? Fazendo review de produtos mesmo, tá? Mas o fato é que tem muito perfilzinho desse aqui. Que lá fora o cara já sabe que funciona bem esse perfil de review de produtos. Então ele cria, produz e isso aqui gera milhões de visualizações por mês. O que o cara no Brasil faz é só pegar do lado de fora e replicar aqui no Brasil com a nossa língua. É só isso que ele faz, entendeu? Então eu tô te mostrando que aqui no TikTok, no teu próprio TikTok é normal. Você precisa nem sair. É só você botar termos em inglês. Por exemplo, aqui eu botei alguns termos, tá? Mas, por exemplo, esses aqui, por exemplo. Ou qualquer um outro. Tu pode botar, inclusive, termos de acordo com o nicho que você escolheu, né? Que eu lembro que eu falei com vocês sobre perfil generalista, um perfil mais autoridade e um perfil mais nichado. De repente você escolheu o perfil para nichar para casa, por exemplo. Aí você vai botar aqui, por exemplo, igual esse aqui. Kitchen, né? Produtos. Aí tu vai ter produtos aqui mais para casa. Mais produtos relacionados à casa, né? De modo geral. Cozinha, casa. Entendeu? Então tu pode criar uma parada nichada só para casa. Entendeu? Tem essas pegadas aqui no TikTok. Cara, são milhares de vídeos. E milhares de produtos. Que todo mundo faz exatamente isso aqui. Fica tranquilo que eu vou fazer um próximo vídeo te mostrando como que você... Pô, se tu está pensando assim. Ah, mas eu vou pegar vídeo dos outros. Não é a melhor opção mesmo, tá? Não é a melhor opção mesmo. Eu estou te falando para tu dar um startzinho aqui. E fazer a coisa acontecer. Enquanto você entende como é que vai fazendo os outros e ir criando os outros. Mas isso aqui com certeza já vai te dar um gás inicial para você começar a ganhar alguma coisa. Entendeu? Já que tu não está ganhando nada, por exemplo. Entendeu? Então você já começa com alguma coisa que já está pronta e validada. Igual o vídeo anterior que eu te mostrei. Como que tu vai pegar esses vídeos com 5% de engajamento para cima. Ó, 5, 6, 7, 5. Ó, esse daqui 13 eu já deixaria. Então eu ensinei para vocês como é que vocês fazem isso. Para você estar dando um primeiro start. Para depois partir para a criação em si. Mas fica tranquilo que eu vou te mostrar um próximo vídeo. Se você está com medo de tipo assim. Ah, vou pegar e daqui a pouco eu vou tomar um ban do TikTok. Ou o TikTok não vai permitir que eu utilize esses vídeos. Tem uma maneira de você modelar esses vídeos, tá ok? E fazer com que o TikTok entenda que realmente é um conteúdo novo. Não um conteúdo reutilizado ou repetido que você pegou de alguém. Eu vou fazer um vídeo só explicando isso. Pode ficar tranquilo que vai rolar esse conteúdo aqui também, tá? Então assim, o TikTok, primeira opção que você tem aí para fazer é buscas de produtos. Tu vai pesquisar por esses temas aqui. Tu vai pesquisar hashtags. Tu pode utilizar aqui o RapidTags. Tu pode botar produto, produtos, review de produtos. Cara, pesquisa aqui. Aí vai te dar aqui mais alguns hashtags. Aí só tu botar review produtos. Vai ter outras hashtags. Aí tu vai pesquisando por hashtags ali. Naquele link que eu te falei. Que é o link da hashtag. TikTok.com.br Aí tu bota o nome da hashtag aqui. Por exemplo, review. Não, product reviews. Deixa eu ver se... Product review. Aí você vai ter aqui outra hashtag. 260k de publicações. Com muitos reviews de produtos. Aqui, esse tipo de hashtag, né? Review de produtos. Tu vai ver que tem muita gente botando a cara aqui. Talvez não seja a melhor opção pra tu pegar de vídeo, né? Já que a pessoa tá fazendo um conteúdo mostrando o rosto dela mesmo. Então, aquele conteúdo autoral mesmo. E eu tô falando pra vocês, rapaziada, pra pegar esses conteúdos que são vídeos do produto mesmo. Por quê? Porque a maior parte do conteúdo, ninguém criou, foi o próprio produtor que criou, que produziu. A própria rapaziada que quer vender o produto, quer vender o fone, ou então quer vender o produto novo, que produziu. E a gente que trabalha com internet pegou esses produtos. Então, assim, tecnicamente tu não tá roubando o produto ou o vídeo de ninguém. Porque você tá pegando um vídeo que o produtor criou pra vender o produto dele. E aí ele botou no AliExpress, ele botou no Ebay, qualquer marketplace lá da China, da China ou dos Estados Unidos, no Amazon, por exemplo. E aí botou esse vídeo lá pra vender. O que a rapaziada na internet faz é pega e utiliza isso aqui. Os gringos fazem isso muito bem e nós brasileiros copiamos dos gringos e ainda vendemos pra nós brasileiros mesmo esse tipo de informação. É isso que acontece no mercado, entendeu? E a gente não tá tipo, ah, estamos 100% irregular na parada. Não, não é isso, pô. A maior parte das vezes, quem produz esses vídeos aqui, que são vídeos virais de produtos, ó, são os próprios donos... São os próprios donos dos produtos que pagam influenciadores, que pagam criadores. Tem empresas que só criam vídeos sobre isso aqui, entendeu? Então o cara paga pra produzir vídeos sobre os produtos dele pra ele poder vender esses produtos com o mercado. É isso que rola. Então eu não vejo isso aqui tão errado, desse jeito que as pessoas enxergam. Ah, eu vou pegar conteúdo de terceiro, eu tô roubando o conteúdo. Não, eu não consigo enxergar desse jeito, ó. Acabei de achar um perfil aqui, que me parece que é esse cara que é o influenciador desse perfil, ó. Mas ele cria uns vídeos bons aqui pra poder... de produtos, ó. E, cara, esse estilo de review que ele faz, que é como se fosse um review autoridade mesmo, né? Colocando a cara, dando a ideia sobre o que ele acha daquele produto. Isso aqui vende muito, rapaziada. Isso aqui, você não tem noção, um cara desse aqui, pô, com certeza, com um perfil desse aqui... Eu não sei nem quantos mil dólares um cara desse tá tirando por mês. Por quê? Além do review do produto, ele ainda tá ganhando dinheiro com a monetização desse perfil. Então, assim, é grana das duas partes. Tanto da venda desses produtos, que no mínimo deve estar nesse link dele aqui, quanto das visualizações desses vídeos que eles produzem, entendeu? Então, tem várias opções pra você ganhar dinheiro. Falando agora sobre o TikTok e sobre o Instagram nos Estados Unidos, que seria a segunda fonte, tá, pra você pesquisar, dá uma olhada nesses perfis aqui, que eu vou abrir com vocês aqui do zero, tá? Ó, dá uma olhada nesse perfil aqui. Instagram, nem deixei aberto pra justamente abrir com vocês aqui. Dá uma olhada nesse aqui. Ó, perfil da gringa, perfil lá, árabe, ó, em linguagem árabe. Mas olha isso aqui. São vídeos sem marca d'água, rapaziada. São vídeos dos produtos sem marca d'água. Os caras pegam na gringa, né, esses vídeos, por exemplo, árabe, e eles colocam a marca d'água deles. Os caras no Brasil pegam isso aqui, né, e colocam a marca d'água deles e acabou. Aí o vídeo fica sendo deles. É isso que eles fazem. E aí vendem pra você. É isso que tá rolando, entendeu? Então, assim, o que tu pode fazer é pegar esses conteúdos aqui, ó, por exemplo, de um perfil desse daqui, remodelar da forma que eu vou te ensinar no próximo vídeo, beleza? Fica tranquilo, no próximo episódio eu vou te ensinar a remodelar. Vamos fazer a melhor... Vamos tomar aqui a melhor atitude possível pra poder não cair em conteúdo duplicado ou reutilizado no TikTok, no Instagram e no Shorts do YouTube, beleza? E também no Pinterest, né, que eu falei pra vocês que dá pra publicar lá também. Mas, ó, tá aí, ó, um perfil. Olha aqui. Só nesse perfil aqui tem quase 30 mil publicações de vídeos, cara. Só nesse perfil, beleza? Então, só nesse perfil tem quase 30 mil. Dá uma olhada nisso aqui. Ó, mais um perfilzinho. Ó, vamos abrir aqui. Ó, quase 7 mil publicações, tá aí. Mas não sei quantos vídeos de review de produtos que a própria rapaziada dona do produto cria, esses perfis aqui na gringa pegam, tá? E colocam no perfil deles, ó. E aí o cara, ó, pra tu ver que é coisa gringa, ó, da China, tá aí, ó, a chinesa mostrando o vídeo, tá? De um produto aqui, né, entendeu? Que foi produzido na China, certamente. Aí, tá aí. Então, o perfil pegou, criou, tá usando lá nos Estados Unidos, na gringa lá, em inglês, né? E o que o brasileiro faz é pegar esses perfis aqui, já que não tem marca d'água de nada, e coloca no perfil de achadinho dele aqui, e coloca a marca d'água dele, é o que você pode fazer. Tá aqui mais um outro perfil, ó. Esses perfis aqui, o que que você pode fazer pra você achar esses perfis, ó. Opa, deixa eu ver aqui. Ah, tá, isso aqui é só uma busca que você pode fazer no Insta, né? Ó. É, deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. Quase 4 mil publicações esse perfil aqui. Beleza? Ó, tá aí. Vídeo review demais, rapaziada, pra vocês utilizarem. Se vocês pegarem todos esses perfis, esses perfis que tem aqui, cara, é muito produto, é muito produto, milhares de produtos, rapaziada, ó. Tá aí, ó. Tem aqui, tem aqui, tem aqui, produto de casa, ó. Aí. Cara, são milhares de produtos, milhares de vídeos, melhor dizendo, ó. Mil publicações aqui, ó. São, com certeza, produtos que devem ter na Shopee, na própria Shen, na Amazon, enfim. Ó. Esse daqui é um Instagram novo, né? Esse é novo também. Novo também, mas tem aqui alguns produtos aqui pra gente... Deixa eu ver. Nem parece que é conteúdo de produtos, não. Parece que é a pessoa própria que produz esses vídeos aqui. Não tem nada a ver, não. Aqui parece que é de conteúdo mesmo. Só que tem mais imagem, não faz sentido pra gente. E aqui também é muito novo. E não tem nada a ver com o nicho. E você vai fazer essas pesquisas aqui, dessas buscas. E o que que vai rolar, rapaziada? Por exemplo, ó. Eu criei um Instagram aqui, da loja que a gente vai... Da loja não. Do perfil de achadinhos que a gente vai criar um projeto em cima dele. O que que eu faço? Eu tenho esses perfis que eu tô entregando pra vocês aqui, ó. Por exemplo, esse. Aí eu vou colocar aqui na pesquisa. E aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar esse aqui também. Vou vir e seguir esse cara. Aí, quando você clica pra seguir, olha o que que acontece. Ele já te dá sugestões de vários outros perfis. Tu clica aqui pra dar uma olhada. Segue pelo menos umas 20 pessoas nesse nicho de perfis de achados. O que 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 tu vai fazer? Tu vai ficar com o teu feed lotado de referência. Entendeu? Lotado de gente fazendo essa pegada de perfil de achadinhos. E perfis pra você utilizar informações dele. Aí tu vai ver o que que faz sentido. Pra você seguir, ó. Não faz sentido. Ó. Esse aqui tem alguns produtos, mas eu acho que não faz muito sentido. Tu vai fazer essa pesquisa boba pra você achar outros perfis. E só de você fazer isso aqui e demonstrar interesse sobre esses perfis, o próprio Instagram, ele já vai recomendar pra você vídeos nesse formato, tá? E aí o que tu vai fazer daqui a pouco é tu vai entrar no explorar e você vai ter muito conteúdo de vídeo, ó. De vídeo de achadinho, ó. Esse aqui é de receita de alguma coisa ali, né? Mas daqui a pouco, esse Instagram aqui, ele vai começar a ficar com o formato de, ó. Esse aqui viral, ó. De repente, isso aqui com certeza deve vender em algum, ó. Ó, tá vendo? Deve ser, no mínimo, isso aqui é algum produto que vende nessas... Ou, sei lá. Ou é só um detalhe pra poder viralizar mesmo. Mas aquilo ali parece aquela... Não sei se é lence, lase. Lace. Né? Que as meninas colocam na cabeça, enfim. Só que, cara, só você fazendo isso aqui e encurtindo perfis, você já vai achar muita coisa. Muitos perfis aí. Que talvez alguns vão fazer sentido, outros não vão fazer sentido. E aí você vai pesquisando, beleza? Pra poder você ir seguindo e criar nesse Instagram aqui o algoritmo. Que te sugere vídeos virais. Porque o que o Instagram vai fazer é... Quando você começar a seguir esses perfis, ó. Tu vai pegar aqui um outro perfil aqui. Quando tu começar a seguir esses perfis, o Insta vai te mostrar perfis parecidos com conteúdos virais também. Nesse mesmo estilo, ó. Tem aqui muita coisa, cara. Deixa eu ver o que vai fazer sentido aqui, ó. 6 mil publicações. Ó, esse daqui faz sentido também. Deixa eu ver se esse faz sentido. 21 publicações, perfil novo. 4 mil publicações. Faz sentido também. Parece que é a mesma cópia do outro lá. Né? Ó. Já seguiu aqui. Já vai aparecer algumas outras coisas aqui. Tá aí, rapaziada. Daqui a pouco, o recomendado desse Instagram só vai ter vídeo viral de produtos. E aí, você, filho. O céu é o limite. Milhares de produtos. Aí, ó. Sem marca d'água pra você utilizar. Isso daqui, rapaziada. É o caminho. É o passo a passo aqui. É o caminho da... É a trilha pra você pegar conteúdo que não estão utilizando no Brasil. Ou mesmo que essa rapaziada pegue e utiliza no perfil dele, mas eles colocam a marca d'água. Você vai pegar na fonte aqui e não vai precisar ficar retirando marca d'água em programa que retira marca d'água, por exemplo. Entendeu? Tá aí mais um perfil. Vou seguir. E daqui a pouco, eu vou estar com a recomendação cheia de produtos, ó. Virais desse mesmo nível aqui, né? Lá na barra explorada do Instagram vai ter produtos virais, ó. Olha isso aí. Isso aí. Isso aqui tudo, rapaziada, é produto que você vai printar. Ó, esse daqui, em específico, tem a marca dela aqui, ó. Né? Então, ele tá pegando de algum lugar, mas tá já adicionando a marca dele pro perfil dele, pra dar uma identidade pro perfil dele, né? Ó. Não é a melhor opção, mas dá pra gente seguir pra poder entrar naquele lance de pegar outros Instagrams aí com recomendações. Cara, é tu ir seguindo um, tu vai aparecendo um milhão. Entendeu? E aí tem até de roupa, ó. Esse aqui já é do Brasil, ó. Roupa barata. Beleza? Então, tu tem essa opção aqui de procurar no Instagram aí, seguindo. E criar o teu próprio algoritmo aqui na barra explorar. Beleza? Vai aparecer muito produto aqui daqui a pouco. É porque esse Instagram aqui é zero. Acabei de criar esse Instagram, né? Então, daqui a pouco ele vai começar a me recomendar aqui. E no próprio feed, você vai ter muito, ó. Olha isso aí. Muito coisa de produtos aí. E aí, tu vai curtindo, ó. Desses produtos. O próprio mecanismo vai te ajudar a tu crescer. A tu criar a tua bola de neve de conteúdos. Cara, e aí... 10 milhões é o começo. São 20, 30, 100 milhões de conteúdos aí pra você duplicar. E começar a dar o start aí na venda dos teus produtos aí como afiliado Shopee. Beleza? Eu vou deixar esses links, essas informações aqui também na descrição. Beleza? Ou no primeiro link, no primeiro comentário fixado. Beleza? Tem no Instagram, rapaziada. Você pode utilizar no Instagram, na busca do Instagram, tá? Essas palavras aqui. Achadinhos da Shopee, vídeos da Shopee e afiliado da Shopee. Eu nem vou abrir aqui, beleza? Meu Telegram. Mas é básico. É só tu pegar isso aqui. A filha... Achadinhos da Shopee. Tu vai achar vários grupinhos de achadinhos com mil, duas mil publicações. Mas tu já fica sabendo. São vídeos que essa rapaziada já clonou de outros pre-feed na gringa. Tá utilizando no Brasil. E muitos desses vídeos, tá cheio de marca d'água. Então assim, aqui é a ficha mais fraca. Telegram e o Pinterest no Brasil. Beleza? Na gringa, tu ainda tem mais info. Eu botei como quarta opção aqui, o Pinterest na gringa. Produtos. Aqui, ó. Esse nome aqui, né? Nome de produtos em inglês. E Shopee. Tu ainda vai achar uma coisinha aqui, outra ali, sem marca d'água. Tem muito conteúdo no Telegram e no Pinterest, tá? Mas pra mim, a fonte da parada é a TikTok na gringa, beleza? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Pô, olha aqui, rapaziada. Só nessa hashtag que eu te mostrei aqui, ó. Cadê? Ó, aqui nessa hashtag já tem um milhão de publicações. Nessa tem 4,5 milhões de publicações. E se você for procurando hashtags, né? Do jeito que eu te mostrei aqui pra tu utilizar esse rap de tags aqui. Cara, tu vai achar 100 milhões de produtos aqui, de posts. E aí são milhares de produtos pra você ir filtrando. Sem você precisar ter a interferência de marca d'água. De tu ter que ficar tirando isso. Entendeu? E é direto da fonte. Então aproveita e utiliza essa parada aí. No Telegram, tu pode botar isso aqui. Tu vai achar outros grupos, né? Grupo de quem vende, inclusive. Grupo de achadinhos. Vai achar o grupo dessa rapaziada também no Telegram. No Pinterest, vai achar muitos produtos. Milhares de produtos, cara. Realmente, tem uma fonte inesgotável de produtos no Pinterest. É muito bom. É só você baixar, por exemplo, com um programinha que você pesquisa na internet. Por exemplo, coloca na net aí. Como baixar vídeo do Pinterest. Tu vai achar vários programas. Eu não vou te mostrar como baixa aqui. Porque, ao que parece, tá dando ban fazer esse tipo de vídeo, né? Mostrando como baixa vídeo das plataformas. Tá ok? E aqui, agora, no final, eu vou te mostrar como é que você vai procurar o link de um produto desse aí. Por exemplo, você tem um vídeo desse viral que você... Deixa eu ver aqui. Sei lá. Deixa eu clicar nesse primeiro aqui. Deixa eu sair desse daqui, que tem umas escritas ali. Deixa eu achar aqui, ó. Algum produto aqui. Ó. Ó. Vou pegar aqui. Tu vai pegar e vai tirar um print da parada. Ó. Deixa eu salvar esse print. Vai salvar esse print em downloads em qualquer lugar aí. Beleza? Tu vai entrar no teu... Na tua Shopee aí, ó. Vai entrar na Shopee. Deixa eu voltar aqui. Ó. Tu vai entrar na Shopee que você fez a tua... A tua... O teu cadastro de afiliação. Beleza? Vai entrar na Shopee aí pra você achar o teu link de afiliado desse produto. Aqui na barra de pesquisa aí no teu celular aí, é mais fácil, né? Você vai clicar nessa... Nesse íconezinho aqui, ó. De uma câmera fotográfica, ó. E aí tu vai procurar... Permite. Né? E aí tu vai procurar, ó. O seguinte. O link pesquisa na galeria. Esse daqui... É... Como se eu já tivesse salvado essa imagem que eu salvei agora. E ela foi pro meu computador. Aí ela não tá na galeria aqui desse... Desse emulador de celular. Beleza? Eu vou colocar ela aqui na galeria. E volto pra fazer com vocês. Coloquei ela na galeria. Vou abrir a Shopee novamente aqui. Beleza? Clica aqui no íconezinho do... De uma câmera fotográfica aqui. Acabei de tirar lá. Ok. Pá, pá, pá. Ah, tá. Já tá mostrando a outra. Permite. Aí aqui, ó. Vai tá na galeria do teu celular aí, né? A imagem. Aqui vão tá várias imagens da tua galeria. Tu acabou de printar aqui a imagem. Tu vai escolher ela e vai colocar ali. A própria Shopee vai se encarregar de achar o produto pra você. Então tá aqui. Você vai ter diversas referências. De diversos outros produtos também, né? De outros vendedores. Enfim. Tu vai achar qual é o mais barato. Qual é o melhor que você quer promover. Por exemplo. Ah, quero esse daqui. Tu vai clicar nele, ó. E aqui você já vai ter o produto pra promover. Por quê? Porque o link aqui de compartilhamento já é o teu link de afiliado. Beleza? Tu clica aqui, ó. Pra compartilhar. Esse link já é o link teu de afiliado. Beleza? Vou te mostrar como é que tu tira a prova real se esse é o teu link de afiliado mesmo. Essa daqui, lembrando, já é a conta que eu sou afiliado Shopee. Clica aqui em copiar link, ó. Copiei o link, beleza? Vou lá na minha conta agora. Ó. Cadê? Vou entrar aqui na conta, ó. Essa daqui é a mesma conta, só que agora tá no computador. Na verdade, não vai dar aqui. Então vou entrar lá na conta do celular mesmo. Do emulador, tá? Que tá emulando. Eu só vou entrar aqui pra te mostrar o link, ó. Ó. Copiei o link aqui. Vai mostrar aqui o link, ó. O que você vai perceber? No link, você tem aqui um Medium Affiliates, ó. E aí você tem um número aqui, ó. 18 e termina com 27. 74, melhor dizendo. Tá vendo? Esse aqui é o teu link de afiliado. Por quê? Porque esse aqui é o teu código de afiliado. Esse realmente é o teu link. Agora vamos ver se esse código aqui é o nosso código mesmo. O que você vai fazer? Você vai entrar ali no teu celular, né? Ali na área da Shopee, ó. Fecha aqui. Fecha aqui. Vai aqui no eu aqui, ó. Na tua conta. Clica na tua conta. Vai em programa de afiliados, ó. Cadê? Programa de afiliados aqui. Beleza. Programa de afiliados. Tu vai clicar em conta na sua conta, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui em conta, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui em configurações, ó. O teu pode estar um pouquinho diferente, mas o caminho é o mesmo. Você vai entrar na tua conta. Vai em configurações. Vai em programa de afiliados. Depois tu vai entrar na tua conta de novo e vai em configurações de novo, entendeu? Tu tem que entrar no programa de afiliados e depois entrar na tua conta e depois entrar em configurações. Esse caminho que eu fiz aqui agora, beleza? Aí aqui em configurações, você vai achar o teu link mesmo, que é o link, o teu código mesmo, que é o código de afiliado, tá? Só clicar aqui em configurações da conta, ó. E aí você vai ter aqui, ó, o teu ID de afiliação, ó, de afiliado, ó. Ele começa com 18 e termina com 24. Vamos ver se ele é, ó, copiei aqui. 18 e termina com 24. Vamos lá. Ó, 18 e termina com, opa, 74, melhor dizendo, né? Deixa eu ver, deixa eu tirar a prova real. 74, 18, aqui, ó. Então, esse link aqui é o mesmo link, é o mesmo, esse ID aqui é o mesmo ID de afiliado, então o link tá correto. É assim que você confere se o teu link tá ok mesmo. De repente você quer conferir mesmo pra ver se, de repente você fez alguma promoção, enfim, alguma coisa aí, montou algum link. E não tá saindo venda nenhuma, tu pode conferir se esse link realmente é o teu link, beleza? Então, aqui eu já te mostrei como é que você vai achar a fonte aí dos perfis de achadinhos, tá? É Instagram, é TikTok, na gringa. É da onde essa rapaziada pega, tá? Tem fácil, 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 mais de, pô, milhões de visualizações, de vídeos, review, tá ok? Que você vai achar fazendo a sua busca aqui desses termos e de vários outros termos, tá, rapaziada? Porque quando tu colocar aí a busca do termo, tu vai ver que o próprio TikTok, ele vai te dar aqui na direita vários outros termos. Então, tu pode buscar aqui por esses vários outros termos que vai ter mais conteúdo ainda. Então, assim, é literalmente vídeos infinitos que você vai ter no TikTok. No Instagram, é bom porque você cria uma máquina de otimização, de geração de vídeo review pra você, entendeu? Porque você vai seguindo, vai fazendo aquele mecanismo que eu te mostrei ali, de curtindo, seguindo. Daqui a pouco, no teu feed, só vai ter vídeo review validado, com muito engajamento, beleza? Que é certo tu pegar, jogar num perfil teu e ele também engajar muito forte aqui no Brasil. No Instagram é bom por causa disso. Você segue esses perfis da gringa, igual eu te mostrei ali. Segue esses daqui principalmente, que são perfis que já tem uma certa quantidade de vídeo review neles, beleza? E aí você já vai ter aqui nesses perfis aqui, vídeos pra você pegar, ok? Aí você tem também o recurso do Telegram e do Pinterest, que também são dois oceanos de conteúdos. Só que tem muitos conteúdos com marca d'água. Então, esses dois aqui são os mais fracos, na minha opinião, tá? E esses dois aqui de cima são os mais fortes aí. Aí você que sabe por onde, qual o caminho que você vai seguir. Mas eu já tô te dando todos os passos, o caminho pra você seguir é esse daqui. Pra você achar o link de qualquer produto, eu já te mostrei aqui também. Então, rapaziada, acredito que você já entendeu como que funciona tudo. E se você quiser acelerar o teu resultado aí com anúncios aqui no YouTube, anúncio em vídeo review no YouTube, passa na descrição, conheça meu treinamento em feed dominado. Eu tenho certeza que, além de tudo isso aqui que eu tô te entregando, lá no feed dominado, eu vou te entregar um bônus exclusivo só sobre Shopee, tá? Ok? Eu vou te mostrar como que você vai fazer anúncios pra você conseguir resultado mais rápido na Shopee, tá? O que é proibido pela plataforma. Eu vou te mostrar aqui, ó, nessa estratégia Next Level na Shopee. Lá dentro do feed dominado, um conteúdo exclusivo vai ser um bônus de alguns vídeos te mostrando como que eu vou fazer uma estratégia pra vender um infoproduto. E ao mesmo tempo que eu vendo esse infoproduto, eu trago pessoas pra clicar no meu link. E eu vou te mostrar também a estratégia que eu vou utilizar pra poder fazer anúncios de tráfego pago pra um grupo que vai ser um grupo de achadinhos. E aí eu vou crescer esse grupo com anúncios e pra essas pessoas que entrarem no grupo, elas também vão entrar recebendo ali vários outros produtos pra clicarem. E isso vai me gerar comissão todos os dias. Eu vou mostrar pra vocês a estratégia funcionando. Em outro vídeo eu já expliquei como é que eu vou fazer isso, tá? Mas lá dentro eu vou botar o vídeo passo a passo de como é que eu fiz os anúncios, de qual é o produto que eu criei. Inclusive você vai poder vender esse produto também se você quiser, tá ok? Lá vai ter tudo, mas de todo modo eu já tô te mostrando aqui no canal, passo a passo pra tu vender na Shopee sem gastar nada, sem comprar custo de nada. Sem nada, rapaziada. Aqui eu tô te dando uma opção pra você acelerar. Se você quer acelerar o resultado sendo afiliado ao Shopee, eu vou colocar um bônus lá dentro do infid dominado. Que é esse bônus justamente que eu já te expliquei aqui, que vai te entregar o buzz, né? O que você precisa ali pra dar uma acelerada maior se você tem condição de investir, tá ok? Deixa seu like nesse vídeo, deixa aqui nos comentários a palavra Shopee, se você chegou até o final desse vídeo, você vai ser respondido com mais velocidade. Pode ficar tranquilo, eu vou dar prioridade de responder quem deixar aqui nos comentários a palavra Shopee. Pode fazer a sua pergunta e deixar Shopee escrito, que eu vou dar valor, né? Vou dar prioridade a isso porque você tá acompanhando o meu conteúdo até o final, tá ok? Se inscreve no canal e eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada.